Depressão! Chega! Em nome de Jesus, sai agora! Chega de suicídio, pode sair toda perturbação Vai embora, Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão! Sai! Em nome de Jesus! Solidão! Sai! Em nome de Jesus! Todo mal sai! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Todo laço de morte pode sair Toda bala perdida vai embora Eu te repreenda Eu te repreendo Vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria pode sair Toda idolatria pode sair Toda bruxaria vai embora Deus te repreendo Vai ter que sair Sai! Sai! Em nome de Jesus! Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão! Sai! Em nome de Jesus! Solidão! Sai! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Amor! Repressão Sai, em nome de Jesus A solidão Sai, em nome de Jesus Morro do mal Sai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai, depressão Em nome de Jesus Amém Esse hino Gantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava, muitas pessoas Viam à frente com Jesus Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tenha o seu carro bom A sua casa, sua fazenda, seu carro Seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre para louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em agosto e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Livre Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Eu liberto Para sempre Amém 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 Para sempre Amém 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 O que está acontecendo O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Quer salvar você Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Aleluia Eu só quero Só quero o nosso bem Hoje sou livre Livre Hoje sou livre Para sempre Amém 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 Deus, eu vou orar, vou te pedir, pra me guardar Deus, eu nada sou, vem meu Senhor, me ajuda Quero vencer, tudo aqui, com teu poder Deus, o mundo é mau, quer impedir, nossas ações As tuas mãos, podem agir, pra eu vencer Se o inimigo me cerca, vai se arrepender, e se o vento sopra, Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo, ele vai ver, vou vencer O meu Deus não perde nunca, ele é campeão Eu só glorifique, entrega tudo em suas mãos Muitos anos pra vencer, o Deus já ouviu, é o Senhor Cante o rio de vitória O memória dá um glória Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor Se alegre, tua bênção Asegura, ninguém toma Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor, ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia, dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é o soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Venha, comigo agora e vamos juntos cantar Viver, alegre e confiante nas promessas Viver, com o Consolador na luz Nascer da água e do Espírito Cantar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim, cantando sempre a Deus A nossa graça vem do alto, é paz perfeita Sem restrições, força que comanda é o Senhor Jesus Jesus, é o dono da verdade Jesus, nos dá felicidade Jesus, tem toda autoridade Jesus, repreende a maldade Viver, alegre e confiante nas promessas Viver, com o Consolador na luz Nascer da água e do Espírito Andar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Viver, com o Consolador na luz 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 E Ele me faz Jesus Me faz Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus é o dono da verdade Jesus tem toda autoridade Jesus nos dá felicidade Jesus repreende a maldade Existem muitos nomes Mas nenhum nome é soberano Como o nome de Jesus Nomes são esquecidos em todo mundo De grandes homens Mas o nome do Senhor Jesus Permanece Tem uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração E Ele é meigo e não faz a servição Eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia Quando eu canto bem alegre Quando eu canto Tenho vontade de chorar E se chora é de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem Sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus amém E esse é o fim dos tempos Amém Jesus hoje te espera Quer te dar Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome de Jesus Aleluia Cante Venha leve Toda a sua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Glorifique sempre o nome de Jesus Já não andas mais em trevas Já não andas mais em trevas Já não andas mais em trevas E a brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Glorifique sempre o nome de Jesus Obrigado. Quero ver Seu Espírito operando em mim, ter contigo plena comunhão. Sem a Tua presença eu posso morrer, pois é meu todo o Teu querer. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, tudo por mim Ele fez. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, tudo por mim Ele fez. Eu já errei demais, o Senhor perdoou. Não mereço contigo viver. Tua misericórdia é grande, Senhor. Te adoro, meu Salvador. Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel. Foi preciso, Senhor, me buscar. Me tirar desse mundo e a Te trazer. Hoje é meu todo o Teu querer. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, tudo por mim Ele fez. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. Aleluia, tudo por mim Ele fez. Tudo por mim Ele fez. Tudo por mim Ele fez. Aleluia, glória ao Rei dos Reis. 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 Quero falar de mim Parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Penso em qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e me tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Penso em qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou o leão Tenho a chave no império Em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem Eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na cruz O encerro todo fica derrocado Ele sabe que o dente está de casa Eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou o leão Tenho a chave no império Em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o meio Sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na cruz O encerro todo fica derrocado Ele sabe que o dente está ligado E eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não tema Confio em mim Eu sou Jesus Eu sou Jesus Em meu coração Em meu coração Há um desejo Para se cumprir É difícil, mas eu vou conseguir Vou lutar, eu jamais vou desistir O que me espera É lindo demais O paraíso De glória e paz Muitos anjos cantando Ali Junto a eles Junto a eles Eu vou cantar Assim Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Que lindo O mar de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo Que lindo É a cidade De luz Eu também quero Subir pra morar Nesta cidade Eu vou habitar Pra chegar ali Eu tenho que lutar Vai valer a pena Quando eu a chegar Todo esse branco Cantando ao Senhor Que veio ao mundo Por mim se entregou Ao terceiro dia E a morte Ele venceu Pelos meus pecados Foi que ele morreu Que lindo O mar de ouro e cristal Que lindo Vou abraçar meu Jesus Pois Que lindo É a cidade De luz Lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Toda enfermidade Pode sair Da minha família Da minha família Da minha família Vai embora Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Soledão Soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Pode sair Toda bala perdida Vai embora Vai embora Vai embora Eu te repreendo Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Toda idolatria Pode sair Toda bruxaria Toda bruxaria Toda bruxaria Vai ter que sair Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Sai daqui Põe a mão na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Soledão Solidão Sai em nome de Jesus O meu mal sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Repressão sai em nome de Jesus A solidão sai em nome de Jesus O meu mal sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai depressão em nome de Jesus Amém Esse hino, eu cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na São Patrícia da Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro Tenha o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santuária E na glória vai ser mais bonito ainda Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Livre é Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Oh, não Eu libero Para sempre Amém Amém Tá na hora, amigo Vem agora me escutar Jesus tira a tua algema Ele quer te liberar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje E livre, livre, livre Hoje estou Hoje estou Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje estou livre Hoje sou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Deixe o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Que salva você Onde sorri Onde sorri Aleluia Eu só quero Só quero o nosso bem Hoje estou livre Livre em ordem Hoje estou Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre, sempre, sempre amém Para sempre amém Viver, alegre e confiante nas promessas Viver, com o Consolador na luz Nascer, da água e do Espírito Cantar, pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim, cantando sempre a Deus A nossa graça vem do alto, é paz perfeita Sem restrições, porque o que comanda é o Senhor Jesus Jesus, é o dono da verdade Jesus, nos dá felicidade Jesus, tem toda autoridade Jesus, reprende a maldade Viver, alegre e confiante nas promessas Viver, com o Consolador na luz Nascer, da água e do Espírito Andar, pra sempre ao lado do Senhor Jesus Viver, com o Consolador na luz E Ele se faz Jesus Se faz Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus é o dono da verdade Jesus tem toda autoridade Jesus nos dá felicidade Jesus repreende a maldade Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Eu já errei demais O Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir Nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo Me tirar desse mundo E a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Ele fez 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 O que é isso?